Sabia que a água cobre 3 quartos da terra, mas que só 1% dessa água é potável? Sabia que em 2050 metade da população mundial poderá sofrer com falta de água? Sabia que uma torneira que corteja pode desperdiçar 50 litros de água por dia? E um autocolismo avariado, 950 litros por dia? Sabia que há duas maneiras de olhar para este copo, meio vazio ou meio cheio? Sabia porque sabe que estamos sempre a tempo de mudar? Sabia que há uma ferramenta que permite controlar o consumo de água e que lhe envia uma mensagem sempre que deteta um consumo normal? Sabia que essa ferramenta se chama Water Beep e que foi criada por uma empresa portuguesa? O Water Beep é um projeto integralmente desenvolvido pela E-PAL, destinado a todos os seus clientes, particulares, empresas e indústrias. Informa-o sobre o seu consumo de água praticamente em tempo real, ajudando-o a corrigir hábitos do dia-a-dia e a detectar rupturas, avarias e outras situações atípicas. Sabia que a versão Home custa 0€ por mês e a versão Plus 1€ por mês e que as versões Pro e Premium permitem descontos até 50%, quanto maior o consumo de água à noite, maior o desconto. Não admira que o primeiro cliente a aderir ao Water Beep tem sido o Ministério das Finanças. Adira ou recolha mais informações em www.epal.pt, através do 213-221-111 ou nas lojas E-PAL. Water Beep. Smart Efficiency.